E aí pessoal, podemos começar mais um vídeo com Cássia Guimarães decorando sem estresse. No vídeo de hoje, eu vou fazer algumas alterações aqui no quarto, em virtude das festas de final de ano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar algumas sugestões para vocês colocarem a casa de vocês bonita para receber as festas de final do ano. Daquele jeito, gente, sem gastar nada, usando o que tem, usufruindo da natureza para poder abrilhantar a sua casa. Antes de começarmos o vídeo, não deixe de curtir, ripar, comentar, compartilhar. Você que acabou de entrar para assistir esse vídeo, se você gostar, se inscreva no canal. Não deixe de apertar o sininho, porque assim você recebe notificação. Vocês já sabem do processo toda vez que eu postar um vídeo. Eu convido você a entrar e a se sentir em casa. Pessoal, vamos começar? Hoje eu fiz o que? Eu peguei uma diferente, mais flexível, mas pode fazer com pinheiro, se na tua cidade tiver pinheiro. O que eu vou fazer, vocês podem fazer com pinheiro. Eu quis mudar um pouco. E eu oriento a vocês também a fazer quando estiver próximo do Natal, véspera de Natal. Quando estiver na véspera do Natal, você faz. Como é natural, o interessante é você fazer na véspera. Embora aquele pinheiro, se for o pinheiro, ele dura muito. Vocês viram que eu fiz aqui, aquele arranjo aqui com pinha. Na bancada eu tirei, mas ele está lá na minha área de convivência, na gamela. Eu coloquei na gamela ali, enfeitando a gamela. Fiz um arranjo dentro da gamela com ele, ele deitado. Está perfeito. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês, o que eu vou fazer aqui. Bom, eu vou usar esse latrezinho aqui, que eu junto, olha. E vocês podem usar isso. Um aramezinho, se tiver. O que vocês tiverem. Eu tenho um lacre, mas eu não vou usar o meu lacre todo, não. Vou usar esse aqui. Porque se a proposta é não gastar nada, enfeitar, né? Para o final do ano, mas sem ter custo. Para a gente investir em outras coisas. Investir no presente. Ou mesmo, às vezes, a pessoa também nem tem para isso. É uma necessidade que a pessoa guarda durante o ano todo, né? Um dinheirinho para poder fazer aquela reforma desejada na casa. Ou comprar um eletrodoméstico tão esperado. Tem tudo isso, né? Vida não está fácil. Para ninguém. Não vou prendendo, sabe? Até. Vou fazer tipo um arco. Não vai ser assim guirlanda, não. É tipo um arco. Está chegando. Está chegando perto de um arco que eu quero. Vocês vão ver. Eu gosto muito do Natal. Me lembro meu pai e minha mãe que faziam muita questão de se reunir. E faz questão que a gente fique junto e se reunindo. Sempre fez. E assim a gente mantém. Mas assim... A gente tem consciência de que o Natal, a palavra Natal, quer dizer nascimento. Então é o Senhor Jesus nascendo nas nossas vidas, né? Dia a dia. A gente reconhecer tudo aquilo que Jesus fez e faz por nós. Então o Natal para mim é isso. Olha, eu acho que já dá. E aí eu vou colocar isso aqui, ó. Isso aqui. Exatamente isso. Eu não vou botar nem muito. Posso botar espalhado. Mas vou botar por dentro. Assim, olha. Vamos lá. Eu tô aqui, ó. Amarrando pra prender ela bem forte. Vou tirar o verde daqui. Olha. Olha isso. Agora eu vou colocar lá e lá e lá onde eu vou colocar lá no quarto lá mesmo eu vou moldar se precisar de mais. Vamos lá? É ali que eu vou colocar. eu passei o barbante de juta por baixo fiz assim, ó por baixo ali atrás dos quadros pra firmar ele lá em cima. Agora eu vou colocar agora vamos fazer um arranjo pra aqui pra sala eu vou fazer aqui, gente isso aqui assim assim peguei dois assim, ó e vou fazer tipo um X assim depois vocês vão saber porque que eu tô fazendo assim tipo um X primeiro deixa eu prender, né que fica mais fácil vou prender juntei aqui um com o outro assim e vou prender com esse lacre aqui de de prender saco de de pão agora eu vou prender deste lado por isso que eu escolhi esse que eu acho esse pessoal mais maleável mas o outro dá pra trabalhar também mas eu quis trazer uma proposta diferente agora pra vocês aqui prendi eu coloquei um lacre de um lado um lacre de outro pra prender os galhos pronto eu acho que de repente pode até eu posso até colocar mais mas eu vou colocar mais no local dependendo da aqui a mesma coisa olha eu coloquei assim a ponta ó essa ponta e essa ponta assim ó ó aí eu venho aqui e amarro ela aqui numa ponta bem amarradinho e depois eu vou e amarra outro também aqui já foi aí aqui agora eu amarro essa aqui também agora eu vou encher ela mais né vamos ver aqui a proposta olha olha o que eu fiz eu peguei alguma espinha e vou pendurar lá vou mostrar pra vocês vou pendurar dar um laço aqui e vou pendurar lá agora vamos decorar a escada pode ser gente com pinheiro também eu aproveitei que eu tinha um pouco dessa tinta spray dourado ele é um dourado acobriado eu aproveitei e pintei aquelas aquelas florezinhas da árvore que eu pego sempre elas estão secas eu fiz isso e aqui as pinhas que não estavam eu coloquei um pouquinho agora eu vou terminar lá deixa eu ver essas folhas aqui também que eu vou botar um pouquinho de de spray nela pra fazer um acabamento lá legal só pra dar um real agora vamos lá pintei 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 Amém. Olha, pessoal, o tempo está nublado. Eu acendi todas as luzes possíveis e impossíveis aqui. Vamos ver. Eu vou mostrar para vocês de pertinho como é que está tudo. Lá como ficou a escada. E o principal aqui é realmente o que eu fiz aqui. E vocês podem colocar o que vocês quiserem de decoração. Eu coloquei o que eu tinha aqui e o que eu peguei na natureza. Eu prefiro, pessoal, fazer esse tipo de decoração porque nós somos muito favorecidos. Porque nosso país é um país tropical e a maior parte do tempo nós somos beneficiados com esse verde, com flores. E nessa época muitos países são frios e talvez seja por isso que eles tendem a fazer a decoração deles toda nano artificial. E nós não precisamos porque nós temos essa belezura aqui para fazer. Quero mostrar de perto para você cada detalhe que foi feito aqui. Tudo simples, da natureza. Por isso que ficou bonito. Eu achei assim, foi bem interessante a decoração dessa forma. E é uma decoração que vocês podem fazer quando receber no jantar, no almoço. Quer colocar, pode fazer isso numa mesa, num lustre ao ar livre, também fica legal. Não precisa ser só para as festas de final de ano, não. Agora vamos para a escada. Vocês viram que na sala eu só fiz isso e foi o suficiente para brilhantar. Olha que eu tenho essas espinhas, tem muitos anos, muitos anos, como eu já falei com vocês. Como serve para decorar a qualquer momento, a qualquer tempo. E essas belezuras aqui, peguei ali naquela pracinha, aqui perto de casa, que eu já até mostrei para vocês em vídeos anteriores. Elas secaram, eu guardei e coloquei um dourado aí, envelhecido. E o que vocês me dizem? Se eu ver de outro ângulo, aqui de dentro da escada também, ó, para dentro também ficou bonito. Tanto o lado que você sobe, quanto o outro lado, ficou a decoração bonita. E o lustre. Está um espetáculo, não está, gente? Pode falar se não está um espetáculo. É isso, agora vamos lá para o quarto, ver como ficou lá tudo. Ó, mais uma sugestão, quem quiser fazer, pode fazer também na cortina, tá? Pode colocar também, que é bonito. Aqui na porta, pode fazer, aqui ou na entrada. Olha como ficou a cama. Vou colocar assim de longe, para vocês terem uma ideia de tudo. Olha, esse lustre aqui, eu também poderia colocar. Ia ficar muito show. Ia ficar muito lindo, se eu fizesse aqui também, nesse. Mas aqui, eu resolvi fazer só na cabeceira da cama. Essa piseira aqui, foi eu que fiz, junto com as almofadas. Eu vou mostrar para vocês, bem de pertinho, quem merece. Olha isso. Ficou lindo, né? Também é algo que a gente sempre pode estar fazendo, sem problema nenhum. Precisa esperar as festas de final de ano para fazer isso, não. Para enfeitar, na chegada da primavera, aí coloca umas flores de primavera, na chegada do outono. E assim vai, no inverno. O negócio é a gente decorar. E é isso. O que eu gostei? Nada, gente. Nada. E é isso. Botei bem afastado, para vocês verem. Um todo. Um todo. Esse chale aqui, fui eu quem fiz também. É de fio de malha. Fio de malha grosso. Pessoal, eu vou mostrar para vocês. Lá no meu banheiro tem uma peça. Que é igual a uma peça que uma inscrita aqui fez no canal dela. O nome dela é Rubia Estevam. Ela faz reaproveitando madeira. Aqui é uma peça parecida com essa aqui. Parecida com essa peça. Essa aqui eu comprei. Ela é de madeira. E eu que fiz essa pintura aqui desgastada. Que vocês sabem que eu gosto. Esses puxadores aqui também é de madeira. Só que é bem... Ele é bem volumoso, né? Robusto. E o que ela fez aqui, para colocar, é mais delicado. Mas muito bom. Aí depois vocês vão lá no canal dela ver as peças que ela faz. Aí se vocês forem, avisa que veio pelo meu canal, para ela saber. Pessoal, vou me despedir de vocês daqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu fiz realmente com muito carinho, com muito esforço. Procurei trazer para vocês algo que pudesse trazer aí para a casa de vocês. ideias e criatividades para vocês fazerem no lar de vocês. Sem precisar investir muito. Porque eu sei que no Natal as pessoas investem, compram para decorar a casa. Porque é um momento em que a família se reúne, procura estar mais juntos. E é um momento muito sublime e importante. Eu tenho o entendimento de que, conforme a palavra Natal fala, que Natal significa nascimento. E eu entendo isso, que Jesus tem que nascer na nossa vida todos os dias. E nesse momento em que nós estamos vivendo num mundo, às vezes, tão tumultuado, turbulento, a gente saber que tem a presença de um Deus que a gente pode confiar, é muito importante. Eu quero aproveitar esse momento e falar para vocês que no dia 1º de dezembro, no dia 1º de dezembro, vai haver um evento mundial em todo o mundo, chamado Trombetas e Festas, vai ser às 11 horas, vai cair num domingo. Quem puder assistir, participar no YouTube, vai ser uma palavra de renovo, de força, de ânimo para nossas vidas e de conscientização do que verdadeiramente é o propósito de Deus de nós estarmos aqui nesta vida, de vivermos, não para essa vida, mas de vivermos conscientes de que um dia nós vamos partir. E é bom que a gente parta com o Senhor Jesus. Se vocês puderem participar desse evento, vai ser uma bênção para as nossas vidas. e aquele beijo no coração de vocês, desejo a vocês uma semana hiper, super abençoada. Fiquem com Deus, aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá! Música 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 Legenda Adriana Zanotto